Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, ações que pagam dividendos todos os meses. Vocês me perguntam muito quais serão essas ações que pagam dividendos todos os meses. Mas, antes de mais nada, eu vou pedir o seu like. Por quê, meu amor? Eu venho aqui estudar com o maior prazer e o maior carinho pra trazer conteúdo pra você. Dá o seu like, fica aqui comigo, já aproveita, se inscreve no canal, vai fazer uma maratona, veja os outros vídeos e já ativa o sininho, que está aqui pra você receber novos vídeos. Certo, meu amor? Agora, vamos falar das ações que pagam dividendos todos os meses. E sem enrolation, a primeira é ela, é o Banco Bradesco. Dividendos, pessoal, pra quem não sabe, não tem problema nenhum, é uma parte do lucro que a empresa paga para os seus acionistas. Tá certo? Então você é sócio do banco, nesse caso, o Banco Bradesco, ele tem um lucro, fala, opa, vou ser acionista aí, vou te dar uma parte do lucro que eu tinha. Palavra boa é dividendos, né? Dá até alegria. Dá muita alegria, é muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho dados importantes do banco. Coloca aí na tela pra gente ver aqui no Investidor 10. Olha lá, Banco Bradesco, hoje, na data de hoje sendo cotado a R$15,84, a valorização negativa nos últimos 12 meses, 4,57%, PL positivo, acima de 10 em 6,95, e o P sobre VP, 1,11. Dividend yield entregue, 3,69%. Volta pra mim. Vamos devagar aqui pra que você entenda, meu amor. PL, gosto do PL, você demoraria aproximadamente 6 anos, aí 6,95, pra você receber o seu dinheiro de volta. Investi lá no Bradesco, demora aproximadamente 6,95 anos pra ter o dinheiro de volta. Tá certo? P sobre VP em 1,11. Acima de 1, a gente fala que está cara a ação. Agora, está em 1,11. A empresa é boa, paga dividendos todos os meses. A gente vai falar um pouquinho dos indicadores, dos fundamentos dela daqui a pouco. E nos últimos 12 meses, pagou um dividend yield de 3,69%. Lembrando, meu amor, 2020 passou uma pancada, como todas as outras empresas, infelizmente, no período de pandemia. E é por isso que a gente gosta de falar dos dividendos dos últimos 5 anos, tá? Avaliar a empresa como um todo, aí o histórico. Vamos falar um pouquinho da cotação do Banco Bradesco, da ação BBDC3. Pus aqui os últimos 5 anos, tá, meu amor? Pra que a gente avalie aqui no Investidor 10. Olha lá, o que a gente vê? 2017 vem um ano bom ali, sobe a cotação. Depois tem uma queda, vai subindo em 2019. É um período, os bancos se favorecem, sobe ali a ação, a cotação. E 2020, blum, derrapa com a pandemia. Todos os bancos, enfim, sofreram muito com a pandemia. Porque a gente tem maior, né? A gente tem que ter, o banco tem que se proteger com mais provisões, né? A inadimplência pode ser maior. Então, eles se preocupam com os empréstimos, depois sobe a cotação. Veja que ela se mantém constante. 2022 tem oscilações de queda e subida. Como a gente vê aqui, tá, pessoal? E a gente vê que na Bolsa hoje, o Bradesco teve uma queda bem grande na data de hoje, de 10%, aproximadamente, com o relatório que soltou do terceiro TRI. Não veio como esperado, veio abaixo das expectativas dos analistas. Continuando aqui, a gente vê outros dados importantes, tá, gente? Vamos ali ver o histórico de dividendos, que é bem importante para a gente avaliar. E vamos olhar aqui nos últimos cinco anos. O que a gente vê? Vamos avaliar a empresa, ela está há bastante tempo na Bolsa. Paga bons dividendos, a gente vê aqui um dividendo constante, né? A gente vê subidas e descidas. 2020 teve queda de pagamento de dividendos. 2021 já sobe novamente. E o atual cai um pouco, como a gente falou aí. Deixa eu subir aqui. Nos últimos 12 meses, pagou um dividendo de 3,81%. Lembrando que paga dividendos todos os meses. Agora, vamos falar de quem? Volta pra cá, os indicadores. Pessoal, tem que saber os fundamentos da empresa, tá, gente? A gente avalia uma empresa no longo prazo, a gente vê o histórico da empresa, a gente vê se aquela empresa tem indicadores que são positivos, ou que são ruins, os fundamentos. Então, pessoal, cuidado aqui, meu amor. Não escolha empresas só por ela pagar dividendos alto nos últimos 12 meses, só porque está, né, um burburinho que a empresa vai voar. Cuidado. Vamos avaliar aqui os indicadores. PL, como eu falei, de 6,95%, positivo. PVP, como eu falei, aí em 1,11%, falando que a empresa está um pouquinho acima de 1%. Depois, a gente vê o ROI da empresa, como está aí em 15,91%. A gente vê um ROI positivo, mostra que a empresa é geradora de ativos. Se, volta pra mim, ela tivesse um ROI negativo, que é ruim, mostra que a empresa é consumidora de caixa, ou seja, ela está gastando caixa. E isso, para os acionistas, não é positivo. Acima de 10%, eu considero a empresa boa, o ROI, está em 15,91%. A gente vê também aqui o ROIC da empresa, em 16,03%, positivo, como está aí, também. Agora, vamos continuar dando uma olhadinha aqui nos indicadores que eu acho importante, pessoal. Olha só o que a gente vê. Banco Bradesco, que tem uma liquidez corrente alta de 5,40%, acima de 1%, indicando que a empresa tem dinheiro para honrar com as dívidas de curto prazo, de 12 meses, que é super importante. A gente vê aqui também, pessoal, que ela tem uma dívida equilibrada, tá? Olha lá, nem mostra a dívida. Dívida super equilibrada, tem lucro. Volta pra cá, bancos têm dinheiro, eles têm caixa. É um setor perene, é um setor que todo mundo utiliza. E o Banco Bradesco é um banco muito bom, tá, gente? É um banco que é conhecido, é um banco que tem caixa. Agora, Carol, vamos dar uma olhadinha, o que a gente precisa saber? Se essa empresa paga bons dividendos durante os 5 anos, o que a gente vê? Vamos dar uma olhadinha. Agora, vamos dar uma olhadinha também aqui no checklist do Investidor 10. Eles trazem um checklist, ou seja, avaliação da empresa por alguns tópicos. O que a gente vê? Que a nota tá em 80 de 100. Ou seja, 80 de 100 é uma nota muito positiva pro banco investidor que traz isso aqui, o Investidor 10, que é muito positivo. E o que a gente quer saber? Nós vamos falar aqui da comparação. Como é que foi a rentabilidade do Bradesco em comparação? Vamos colocar aqui o índice Ibovespa, tá, gente? Por que o índice Ibovespa? Porque é o índice das ações. É o termo, volta pra mim, quando a gente fala índice Ibovespa, é o benchmark. O que é o benchmark? É um termômetro que mostra a rentabilidade das ações. Superou esse benchmark, que é o índice Ibovespa, significa que a ação rendeu mais que a linha ali do benchmark, que é o Ibovespa. Então, rendeu abaixo, significa que a empresa não rendeu o que a gente vê ali do termômetro do Ibovespa. Então, olha só, o que a gente vê aqui do Banco Bradesco? A gente tá vendo aí um gráfico. Olha só, Banco Bradesco na data de hoje, tá, pessoal? Banco Bradesco, 7,15% negativo contra Ibovespa, que está em 59,27%. Volta pra cá. Isso a gente tá falando nos últimos 5 anos, tá bom, meu amor? Agora, antes de eu continuar aqui falando sobre algumas coisas importantes, vamos falar da comunidade ao vivo de dividendos. O que é essa comunidade? Pra você viver de dividendo, né, Renan? Viver da melhor forma. Fazer o dinheiro trabalhar pra você e receber dinheiro no bolso. Vou deixar aqui na descrição, meu amor, tá aqui o link. Conteúdo de graça sempre vai ter. Isso é fato, eu trago aqui um monte de conteúdo pra você. Agora, se você quer investir junto comigo, saber minhas compras, vendas em tempo real, quer ter aí monitorias fechadas, né, monitorias exclusivas para os alunos tirarem dúvida, quer ganhar bônus, tem planilha de organização financeira, planilha de rebalançamento de carteira, tem uma carteira para os alunos exclusivamente recomendada de ações e fundos imobiliários da Nordicert. Tem também bônus um ano gratuito no aplicativo Aquelu, que vai te ajudar muito a declarar imposto de renda, que é uma dificuldade que os investidores têm. Então, tá aqui na descrição. Larga de ser mão de vaca, tá aqui na descrição, primeiro link que vem pra comunidade. Eu vivo de dividendos. Agora sim, vamos continuar. Vamos dar uma olhada, olha lá, nos lucros e na receita, que é muito importante, tá, gente? Desde 2012. O que a gente vê? Tem ali lucros crescentes, tem um lucro bom e também tem uma receita positiva. Ou seja, a empresa tem saúde financeira, né? É uma empresa, volta pra cá, que tá dando lucro e tá dando receita e é o que interessa pra nós investidores. A gente quer investir em algo que tem retorno. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui também? O lucro comparado, olha lá, tá nesse gráfico, o lucro comparado com cotação. Olha só, o lucro é bem, o lucro líquido é bem maior. Algo muito positivo. Agora vamos à nossa segunda empresa, tá, gente? Que também é outro banco, é o Banco Banestes. É um banco ali do Espírito Santo, tá legal? Código é BES4. Vamos dar uma olhadinha na cotação desse banco? Olha lá, abrimos aqui de novo o investidor 10. Cotação hoje, 5,95. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 12,86%. PL de 5,82, tá com PVP abaixo de 1, indicando que tá barato, né? A ação perante o valor patrimonial. Entregou um dividend yield de 7,83%. Volta pra mim. PVP, meu amor, PL, Carol, eu não sei o que é, precisa saber. Volta lá no primeiro, né? Na primeira ação que foi o Bradesco, eu expliquei pra você indicadores importantes. Agora, continuando aqui, a gente vê o quê? A cotação da empresa nos últimos 5 anos. O que a gente vê, né? Ela vem embaixo, tem um pico ali positivo, né? Em 2020, antes da pandemia. Depois a gente vê uma queda, infelizmente, com a pandemia. O banco vem subindo a cotação, tem oscilações. E ainda é considerada barata perante o valor patrimonial. Olha que bacana, volta pra cá. Nesse site, o que que tem? Você vê exatamente aí embaixo quanto você teria se você tivesse investido mil reais. Aí nos últimos 5 anos, você teria 2 mil reais, 132,06. Agora, vamos dar uma olhadinha no histórico de dividendos nos últimos 10 anos, tá certo? O que que a gente vê? Olha lá, pessoal. Ela paga dividendos mensalmente e paga recorrente. Olha lá. Dividendos, paga bons e altos dividendos. A gente consegue ver direitinho aí o histórico. Agora, eu sempre falo, volta pra cá. Foco no longo prazo, né? Banco, setor PN. Mas tem que olhar lá no longo prazo, não é agora. Como que eu falei do dividendo nos últimos 12 meses. Carol, indicadores fundamentalistas. Importantíssimo. Vamos dar uma olhada aqui no investidor 10? O que que a gente vê? PL tá bom, 5,81. PVP tá baixo, de 1,097. O ROI da empresa tá em 16,63%. Positivo. Tá aí com o ROI, que também positivo, de 18,41%. E olha só, né? O que que a gente vê mais aqui nos indicadores? Margem líquida do banco, 9,10%. Gosto mais de margem acima de 10%, tá, gente? Volta pra cá. Meu amor, se você tem dificuldade nesses indicadores, tem muitos outros. Lá na comunidade de dividendos, eu explico muito completo. Veja lá no primeiro vídeo, a gente falou tudo bonitinho. ROI da empresa positivo, 16,63%. Veja o que significa esses indicadores, tá na primeira ação. Falei bonitinho pra você. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no checklist das empresas. Qual é a nota desse banco? 80 de 100, a gente tem aqui, né, alguns fatos. E a empresa tem uma avaliação segundo aí, o investidor 10, 80 de 100. Volta pra mim. Você aí, vamos parar o vídeo e perguntar. Você aí, investe no Banco Bradesco? Você investe no Banco Banestes? Antes da gente saber a última ação, comenta aí embaixo comigo no vídeo que eu quero saber. Agora, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, atenção aqui pra mim. Banco Banestes, na data de hoje, olha lá, comparado ao índice Ibovespa, rendeu 114,80% contra o Ibov, 58,13%. Superou aí o índice Ibovespa. Será que esse banco tem aí lucros, receitas? Vamos dar uma olhadinha no investidor 10 e olha só o que a gente vê. O lucro cresce, tá, gente? Aí, nos últimos 10 anos, é crescente. Depois aí do ano de 2012, a gente vê que cresce. Isso é importante. Lucro crescente. E também nesse próximo gráfico, a gente vê que o seu lucro, né, comparado à cotação, olha lá, também cresce, tá, gente? Então, importante ver essa comparação. Agora, volta pra mim. Tem dividendos recorrentes, tem aí, né, um lucro, uma receita e lucro crescente e paga dividendos mensais. Agora sim, vamos falar a nossa terceira empresa, sem enrolação também, é um banco, setor perene, setor que todo mundo usa, Banco Itaú. O que a gente vê aqui do Banco Itaú no investidor 10? Cotação hoje 24,79 nesse momento. Cresceu aí valorização de 24,66%. PL de 8,64, bom PL. PVP um pouco acima de 1 aí, em 1,61. Pagou um dividend de 3,13%, volta pra cá. PVP acima de 1, Carol, significa que a empresa está cara? Muitas vezes depende, tá, gente? Por quê? Essa empresa tem ótimos indicadores? É uma empresa que vale a pena ter na carteira? Não avalie só por um indicador. Vamos dar uma olhadinha na cotação aqui, Tube 3. O que a gente vê, né? A ação tem ali uma cotação, varia bastante. 2020, como eu disse, cai, como todas as outras empresas. Teve gente que fez um caixa 2 aqui, comprou bastante. E agora já vai subindo, naturalmente os bancos vão subindo e se recuperando. Olha lá o que a gente vê, volta pra mim. Itaú, um banco que todo mundo conhece, né, Renan? Eu tenho conta lá. Todo mundo conhece o Banco Itaú. Muita gente também, acionista, um banco grande, tá? Entre aí os maiores bancos da América Latina. Distribuiu dividendo aí de 3,13% nos últimos 12 meses. Caiu. Carol, caiu, vou sair vendendo. Calma, meu amor. Passou um momento delicado. Mas vem se recuperando. Vamos olhar, põe aí na tela o histórico de dividendos aí nos últimos 10 anos. A gente vê que ele também paga dividendo recorrente, tá, gente? Agora, tem quedas, tem subidas, mas paga bons dividendos. Indicadores fundamentalistas do Banco Itaú. Meu amor, eu vou falar aqui, rapidamente eu vou passar, mas eu expliquei na primeira e na segunda empresa um pouquinho pra vocês, de forma simples. Vamos dar uma olhadinha, ó. O PL tá em 8,64, tá com PVP aqui de 1,61. ROE da empresa acima de 10, em 18,60%, positivo. E o ROE também em 18,60, bastante positivo. Volta pra mim. Banco que dá lucro. Tem receita. Paga dividendo mensal. Agora, vamos dar uma olhadinha no checklist, segundo o investidor 10. Olha lá o que a gente vê. Muito bacana. A gente vê ali, né, checklist do investidor para longo prazo. A gente vê que tem bastante clique positivo. E a nota da empresa, 70 de 100. Tá, gente? Volta pra cá, 70 de 100. Bom banco. Avaliado positivamente. Vamos dar uma olhadinha na rentabilidade do Banco Itaú em comparação ao índice Ibovespa nos últimos 5 anos. O que a gente vê? ITUB3, 26,49, contra o Ibovespa, 58,09%. Tá certo? O índice Ibovespa rendeu mais nos últimos 5 anos. Agora, muito importante. Volta pra cá. Receita, lucro, tá crescente? Se mantém ou cai? Vamos dar uma olhada. Olha aí o que a gente vê, pessoal. Tem receita, tem lucro constante. A gente vê ali a barra verde, receita líquida, importante para a empresa. E também o lucro líquido aí nos últimos 10 anos. Agora, no outro gráfico, a gente também vê o lucro comparado com a cotação. E olha lá, o lucro supera a cotação do banco. Muito positivo. Volta pra cá. Agora, atenção. Vou deixar pra você um relatório gratuito. É gratuito na faixa da Nord Research, que é uma casa de análise excelente. Quer saber como receber 10 mil reais de dividendos todo mês? Coisa boa, né? Dividendos todo mês é bom, não? Meu sonho. Meu sonho também. Tá aí. Tá aqui na descrição. Clica no link. 10 mil reais todos os meses. É gratuito. Aproveita pra ler. E também vou deixar um card aqui pra você. Quer saber quanto rende 500 reais investidos nessas ações? Tá aqui o card completasso. Corre aqui e assiste. Tá bom, meu amor? E já compartilha aqui comigo. Quero saber. Compartilha aqui comigo e com os colegas. Se você pudesse escolher um desses três bancos, qual você investiria? Qual você teria na carteira? Só pode um. Certo? Itaú, Bradesco ou Banestes. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo de luz. Eu sempre falo. Quem investe o futuro agradece. Vou ao Brasil. A gente vai voar muito longe. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.